E aí galera de Buenas, eu sou a Luísa Parente, sejam bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Galera, no vídeo de hoje eu vim fazer o que? O que eu vim fazer? Eu me perco aqui no meio do vídeo, porque eu nem sei mais o que eu vou fazer. Eu gravei um vídeo com vocês, comprando roupinhas com vocês, que no caso vocês escolheram qual das roupas que eu ia comprar. Fiz enquete no Instagram, blá 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 blá. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá assistir que tá muito legal, a gente escolhendo as roupas. Só que chegou o dia, gente, as roupas que a gente comprou juntos chegaram. Chegaram as roupinhas, vou mostrar pra vocês. E eu comprei lá naquele site, lá, que tá na moda e afins, que é na Shein. E tipo assim, eu ainda não provei, eu já vi por cima algumas roupas, e algumas eu já experimentei, não vou mentir. Teve umas que eu experimentei, mas eu queria aguardar pra experimentar no vídeo com vocês, pra ver a reação juntos, né? Porque assim, eu vi alguns comentários no site falando que tinha algumas roupas diferentes. Então não sei, não sei, tomara que dê todas certas. Tem o dinheiro da gata aqui, a gente não quer jogar no lixo. Então, por favor, que as roupas fiquem muito belas. Já se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram, que lá no Instagram eu apareço lá todo dia, toda hora, todo minuto. Todo segundo. Olha aqui as roupinhas, gente. Muitas roupinhas que a gente comprou, lembra? Então eu vou pegar aqui os pacotes, ó, e vamos colocar na cama. Vamos lá, vou começar por essa blusinha aqui. A que estava no site era desta forma aqui, que eu vi, que eu falei, putz, gostei, quero essa blusinha. E agora a gente vai ver como ela é na vida real. Vamos ver se ela é igual, se ela nos agrada. É um croppedzinho branco, ó. E eu vou experimentar agora, já volto aqui. Uh, gente, eu adorei essa blusinha. Ela é gola alta e ela é bem curtinha. Eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar a câmera, vou levar no espelho pra ir. Olha, gente, como ficou. Ela é bem curtinha, tá vendo? Mas, ó, eu gostei bastante dela. Ficou, não ficou apertada. Ficou bem do meu tamanho mesmo. Eu peguei o M e agora eu vou ver quanto foi. Esse cropped foi R$28,00, gente. Eu achei bem baratinho, porque se eu fosse, tipo, numa loja, comprasse um cropped desse, ia ser uns R$50,00. Porque tudo é caro, né, gente? Eu acho um absurdo R$50,00 nisso. E a nota que eu vou dar, eu gostei. Vou usar. Gostei real. Mas, assim, eu não tô apaixonada, assim. Tipo, meu Deus, caiu super bem no meu corpo. Mas eu gostei bastante, assim. É um cropped branco, ele é básico, né? Então eu vou dar nota 7. Mas eu gostei, tá? Mas eu vou dar nota 7 pra ele. O próximo também vai ser um cropped. Vou aproveitar que a gente tá nessa vibe de cropped. O que eu vi no site, né, foi essa imagem aqui, que eu olhei e falei, hum, interessei. Acho que pode ficar bonito. Nunca experimentei. Vou experimentar agora pela primeira vez com vocês. Que é esse daqui, ó. Ó, gente, o tecido parece ser bom. E, ó, era um cropped assim. E nas costas ele é aberto. Adoro costas abertas. Gente, esse eu gostei muito, muito mesmo. Eu iria até pra uma festa com esse cropped, sério. Achei tudo. Vou colocar com umas correntes, uma calça preta. E atrás, olha que lindo que ele é. Ele é todo aberto atrás. E, meu, esse cropped, ele foi R$26,00, gente. Sabe aquele tipo de roupa que você coloca e aumenta a sua autoestima? Ele valorizou. Eu não gosto muito do meu bracinho. Ele tampa o meu bracinho. Deixa as costas abertas. Eu achei lindo, gente. Super vou usar ele. Então eu vou dar nota 10. Vou dar nota 10, porque eu amei. O próximo é uma camiseta. Eu vou colocar aqui a foto pra vocês que eu vi no site, que me interessou. Eu falei, hum, quero comprar. Olha, gente. Parece ser bem bonita. Só que ela é um pouco mais curta do que eu pensei, mas... Vamos experimentar pra ver se eu gosto. Mano, eu amei. Tipo assim, amei. Eu sei que não combina nada com shorts. Não tem nada a ver. Mas imagina com shorts preto. Olha, gente, com umas correntes. Até se fechar até aqui, ó... Essa camiseta foi 58 reais. Eu acho que é por conta do tecido, porque o resto das outras blusas foi tudo 20, 28, né? Mas eu acho que é por conta do tecido, que ele é bem... Uma camiseta bem, assim, de qualidade mesmo. Mas, gente, eu vou usar muito. Até aqui, ó... A botoada até aqui, ó... Fica linda também. Nota 9. Nota 9, porque assim... Nossa, não sei, gente. Nota 9. Eu amei. Eu amei. O próximo lookinho que eu comprei, gente, é esse vestido aqui, ó... Que vai estar aqui na tela pra vocês, que eu vi. E eu falei, nossa, esse vestido em mim pode ficar bonito, hein? Fui lá e comprei. Só que eu vou admitir pra vocês que eu não botava muita fé. Eu achei que ia parecer um pouco um bolo, talvez. Foi uma compra arriscada, porque na modelo fica bonito. Mas aí quando chega aqui, fica parecendo um bolo, né? Tipo, fica feia. Ele veio exatamente como tá na foto, ó... E eu achei que eu fosse ficar um bolo com esse... com ele. O próximo que eu vou experimentar vai ser este blusão aqui, que eu vi nessa foto. Eu olhei pra este blusão, esse blusão olhou pra mim e eu falei... Eu te quero, assim como eu sei que você me quer. Já mostrei aí pra vocês na tela como ele é. E agora eu vou pegar aqui e vamos ver como ele é. Nunca, ainda não usei ele, ó... Tá até com papel aqui, gente, grudado. Hum, tecido parece ser um pouco fininho, hein? Tem que tomar cuidado. Ó, mas a blusa, ela é linda, gente. Olha, gente, ficou tudo! Eu curti muito, muito mesmo. Bem blusão, bem largona. Gosto muito. Vocês gostam desse estilo, gente? Acho tudo. Preço, gente... Eu tô esquecendo de falar o preço das coisas, né? Peraí que eu vou voltar e vou falar o preço. E esqueci de falar o preço do vestido. Aquele vestidão, gente, todo trabalhado e tal, foi R$85,00. Sim, R$85,00. Eu achei barato, gente, porque vestido em loja geralmente é R$200,00. Em loja que é barata é R$200,00, assim. Tipo assim, esse tipo de vestidão, tipo trabalhado, com tule e tal. Ele é bem trabalhado esse vestido. E o blusão, esse blusão foi R$50,00. Foi R$50,00 esse blusão. Pro vestido eu vou dar nota 10, porque ele ficou lindo no meu corpo. Eu curti muito ele. Eu não esperava isso. Eu achava que ia parecer um bolo. Ia parecer que eu tô no carnaval. Mas ficou incrível, assim. Eu usaria em qualquer festa. E o blusão, gente... É, ele é meio, tipo assim... Ele não me impressionou muito, mas ele ficou bom, assim. Tipo, eu já sabia que o blusão, ele ia ser um blusão, né? Então eu vou dar nota 7. Mas eu curti. Até agora não teve nada que eu não gostei. O próximo que eu vou experimentar vão ser dois shorts. Que, tipo assim... Eles são iguais, só que só muda a cor. Então se um ficar bom, o outro também fica, porque só muda a cor. Gente, é meio arriscado comprar shorts jeans em site. Porque assim, ou ele fica largo na cintura, ou ele fica apertado na cintura e largo embaixo. Ou ele fica largo aqui atrás. Gente, shorts é horrível de se comprar pela internet. Mas eu comprei. Porque eu sou teimosa, né, gente? Vocês estão cansados de saber. Eu peguei o tamanho M. Ó, esse é o claro. Eu comprei o claro. E também temos jeans escuro. Bonitinhos, né, gente? Eu adoro shorts rasgados. Sabe, rasgadinho? Meus preferidos. Então se isso couber em mim, ficar bonitinho. Assim, Deus, Deus. Eu vou ficar muito feliz. Para a alegria de um e tristeza de outro, coube, gente. Os shorts, ó. Ele ficou bem, tipo, justo, assim. Não tá apertado. Mas tá bem justo. Tipo assim, tá no meu corpo. Se eu engordar um pouquinho, ele já não entra mais. Mas o que acontece, gente? Eu engordei durante a quarentena. Lá na moção dos youtubers. Eu não tinha este peso. Então eu tô numa dieta e tal. Porque eu quero emagrecer. Então, quando eu emagrecer, ele vai ficar certinho no meu corpo. Tipo, vai ficar perfeito. Então, eu fiz a escolha certa de tamanho. É o meu tamanho M. Porque como eu já tô de dieta, já tô emagrecendo. Logo, logo, ele vai ficar até mais folgadinho. Porque agora ele tá meio, tipo... Tive que dar uma forçada aqui pra ele subir, entendeu? E é isso. Gostei bastante dele, gente. Ele bem confortável. Ele não é aqueles shorts duros, sabe? Ele é bem elástico. Agora eu vou provar o outro. Que é o mais clarinho. Só pra ter certeza que ele cabe. Porque eu não sei se eles são totalmente iguais, na verdade. Enfim, gostei bastante. Ó, galera. O clarinho ficou assim. Ele tá mais apertado. Não sei se vocês estão vendo, ó. Que ele tá marcando aqui até um pouco a minha barriga. Eu achei ele um pouco mais apertado do que o outro. Mas tá tudo bem, gente. Porque eu pretendo emagrecer. Então, ele não vai pro lixo esse shorts, tá, gente? Tá um pouquinho apertado. Mas eu creio que eu posso usar ele mais pra frente, entendeu? Mas, ó, ele serviu. E eu achei ele bem bonito. Rasgado dele, ó. Bem bonito. Eu gostei muito dos dois shorts. Vou ter que esperar um pouquinho pra usar o jeans claro. Mas eu vou dar nota 8 pra eles. Porque eu achei os rasgados deles muito bonitos. Acho que com umas roupas, uns blusões assim amarrados. Vai ficar o máximo. E vamos ver os preços deles, gente. O preço dos shorts foram 60 reais, gente. Cada shorts foi 60 reais. Eu achei um preço ok, porque, tipo, tem um monte de shorts que, tipo, é muito mais caro, né? Tipo, é porque eu tô comparando com os preços do shopping, né? Eu vou no shopping e eu não compro nada. Eu entro nas lojas e saio. Não compro nada. Porque, tipo, os shorts são tudo 100 reais, sabe? Então, eu gostei bastante. Pra mim, vale a pena. Eu falei tanto de corrente, de corrente, nesse vídeo, que não podia faltar corrente, né, meu pai? Olha aqui, gente. Corrente. Comprei corrente, sim. Veio bem bonitinho. Olha, gente, como veio as correntes. São três. Não dá pra separar uma por uma. Eu não gostei muito disso, porque acho que é legal a gente poder separar e, tipo, usar só uma e depois usar só duas. Mas não, só pode usar as três juntas, ó. Eles vêm juntos, é um único feixe. Tá vendo? E aí tem essa mais grossinha, a mais fininha e a que vem um cadeado. Eu gostei, mas eu acho que só dá pra usar com algumas roupas. Ah, não. Essa daqui dá pra usar, por exemplo, ó. Tá vendo? Eu gosto, gente, corrente com blusão. Vamos ver o preço delas. Eu, como não dá pra separar elas, eu vou dar 7. Nota 7. Mas eu gostei. Vou usar. O preço foi R$26,00, gente. É o preço de uma blusinha. Não sei se vale a pena, só se você gosta realmente de corrente. Por exemplo, eu amo demais. Mas eu sempre perco as minhas. Não sei de onde que some as minhas correntes. Aliás, se vocês viram as minhas correntes, me devolvo. Aquelas. Gente, ainda tem muita coisa que eu comprei que não dá pra mostrar nesse vídeo, porque esse vídeo tá ficando um pouco longo, um pouco com muita duração. Então, eu vou trazer a parte 2 desse vídeo. Eu vou continuar aqui o vídeo. Eu só vou dividir ele. Então, se inscreve no meu canal pra você não perder a parte 2, pra você não perder mais vídeos. Deixa o like. Me segue no Instagram, que é arrobaluizaparente, que eu posto várias fotinhos da hora. E é isso. Vou continuar no próximo vídeo. É nóis. Falouz e tchau. Comenta bastante aí o que vocês acharam da roupa. Se vocês gostaram. Se faz o estilo de vocês. E é isso. Um beijo. Tchau.